Ioná Magalhães foi uma das grandes divas da nossa teledramaturgia brasileira. Carioca de Lins de Vasconcelos, nasceu em 1935 e começou a sua carreira de atriz no teatro e TV Tupi em 54. Atuou em filmes e explodiu para o reconhecimento nacional com o clássico Deus e o Diabo na Terra do Sol. Muitos trabalhos, impossível falar em apenas um minuto, mas como não citar a Índia do Brasil em outro, a sofrida Tonha de Tieta e a milionária Valentina Venturini em Meu Bem e Meu Mal. Fora também a Carmela Ferreto de A Próxima Vítima que se envolvia com um homem bem mais jovem. Ioná partiu em 2015, aos 80 anos, deixando uma enorme saudade no coração de seus fãs. O canal Memória Teledramatúrgica homenageou Um Minuto de Ioná Magalhães. O canal Memória Teledramatúrgica homenageou Um Minuto de Ioná Magalhães. O canal Memória Teledramatúrgica homenageou Um Minuto de Ioná Magalhães. O canal Memória Teledramatúrgica homenageou Um Minuto de Ioná Magalhães. O canal Memória Teledramatúrgica homenageou Um Minuto de Ioná Magalhães. O canal Memória Teledramatúrgica homenageou Um Minuto de Ioná Magalhães.